Era uma partida difícil. Sim, eu sabia que era uma partida difícil contra uma grande esquadra, que é a esquadra da Bologna, que vem aqui para fazer o ponto. Agora penso que podemos fazer um pouco melhor para fazer uma partida boa e vencer. O resultado é justo? Sim, o resultado é justo na partida da parede, que é andado melhor no segundo tempo, penso que no verão. Mas é um ponto de mais importância para a nossa esquadra, que agora tem 40 pontos. Agora eu me sinto bem, como eu falei na outra vez, que estou trabalhando sempre bem. Agora eu entendo um pouco melhor, não tanto, o que o meu jogador pensa e devo fazer aquilo que ele pensa. Mas eu acho que devo trabalhar sempre bem, espetendo uma oportunidade para fazer o meu melhor em toda a partida. O objetivo da Bologna permane sempre, a parte da salvezza, porque é a parte da salvezza, então o próximo objetivo poderia ser a Europa. Sim, o nosso primeiro objetivo era fazer 40 pontos. Agora a nossa esquadra tinha 40 pontos. Possíamos pensar um pouco na Europa League, mas devemos trabalhar sempre bem no nosso limite, para fazer sempre na partida boa e fazer o ponto, mas no final vejamos o que vai fazer.